Hello my friends, tô trazendo de novo mais um capítulo de Days Gone, a gente parou aqui nessa parte, a gente ia trazer o Boozer, né? E a gente vai continuar daqui de onde a gente tava mesmo, é... eu não sei... Pera aí, antes disso, é... a gente tem algumas habilidades aqui, ó, a gente tem 4 pontos de habilidades que seria interessante se a gente colocasse agora, né? A gente tem esse aqui, regenera energia a cada bate corpo a corpo, é... deixa eu ver esse aqui, quero saber umas dessas aqui. É, é boa, né? Melhorar a recuperação inicial e a duração de conquetel de foco. Aumenta significativamente o dano dos dados da besta, não usamos besta. É, não consuma mais foco ao carregar uma arma de fogo. Ah, esse aqui, ó. Pô? Todo o tempo... é, todo o tempo do mundo. Se você recarregar durante o foco, o medidor de foco congelará até o fim da recarga, deixando de consumir o foco. Ok. É, aumenta a penetração dos projéteis de armas de fogo. Esse aqui também é bom. Eu vou pôr logo. E esse aqui de baixo. Dois coelhos com uma bala. Permite que as balas atravessem os inimigos e acertem seus aliados atrás deles. Boa! Essa aqui, mortos contínuos na cabeça recuperam a saúde. Olha! Tá, mas vamos... Ô, peraí, né? Ah, tá. Vamos ver isso aqui. Sobrevivência. A gente não colocou nenhum, hein? Puta merda. É, aumenta o tempo em que os ícones são exibidos na visão de sobrevivência. As plantas são exibidas no minimapa e oferecem a chance de reaver alguns dardos se tiverem... Acho que tem coisas mais importantes, né? Habilidade de atordoar um inimigo humano normal ou frenéticos com ataque corpo a corpo enquanto corre. E esse aqui é a habilidade de rolar rapidamente para se recuperar após... Esse aqui é bom. Ok. Reflexos rápidos. Após ser derrubado, pressione R1 para rolar para longe e recuperar-se do golpe. Nível de habilidade liberado. Só tem mais um. Vamos ver. É, reduz muito o custo de energia para rolar. Habilidade de atordoar inimigos fracos atingindo-os com uma pedra. Aumenta significativamente o dano das armas brancas. Esse aqui é bom. Ok. Homer Han. Você causa mais danos com armas brancas exceto a faca de bota. Quando combinado com o pancadão, seu dano é excepcional. Ok. Ok. Bom, aí agora vamos entrar aqui de novo para a gente ver. A gente já vai para a missão da história. Que vai ser aqui. É... Ah, da igreja, né? Vamos fazer só essa então nesse capítulo aqui. Porque eu acho que vai ser... Como se trata da história e da Sarah. Acho que vai ser uma missão longa. Ah... A gente tem munição? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha, né? Não custa. Qualquer coisa a gente arranja na rua. Bora. Vou direto para lá. Sei que está ficando de noite. Sei que arrisquei. Eu acho que eu passei esse jogo todo. O que é aquilo? Nossa, parecia um largato, mano. Queria pintar minha moto de branco para ver como que... Não! Para ver como que fica, pô. Caraca, mano. A frenetiquinha ali parece... Ó, tinha uma luz ali, hein? Uma luz ali no beco, ali, hein? Com certeza tem emboscada aqui, ó. Tinha uma luz? O que será que é, hein? Aquela luz? Será que era a moto passando? Talvez. Ah, nem vem, nem vem, nem vem. Esses lobos gostam, né, mano? Não tendo nenhuma atalaia aqui, já é bom demais. Caraca, está mó longe, mano. Eu ia dar uma investigada ali, mas tem muito zumbi por aqui. Se tivesse de dia, talvez eu parasse ali. Tem um corpo ali no chão, ó. Aqui, ó. Ai! Será que é um zumbi? Tá perto, é aquele gigantão. Ai! Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho essa arma aqui. Ai! Filho da... Corre! Vou dar uma... Ele tá perdido lá. Ele ficou perdido lá. Dele. Morre não, praga. Ah, para de mentir, pô. Eu desviei. Ai, meu. Que isso? Para. É, a munição tá acabando, né, Deacon? Pelo amor de Deus, né? Ah, para, Deacon. Caraca, rola, mano. Por que que não tá rolando? Oxi. Ele não tá rolando, galera. Felizmente. Deixa eu ver se eu tenho um coquetel aqui. Não tem coquetel de energia. Ah, mano, você tá de brincadeira, né? Pô, velho. Foco. Ah, para. Vai, rola, Deacon. Ah, mano, eu acho que ele não rola sem energia. Acho que é isso. Ele não rola sem energia. Que lixo, hein, Dico? Que bostinha, hein? Esperar ele subir aqui. Ô, meu amigo, você tem que morrer, né? Ah, mano, você tá de brincadeira, o cara é infinito. O que que tem de munição aí? Nada? Ah! Está de brincadeira. Eu não vou conseguir matar esse cara. Não morre! É infinito essa porra. Ah, só de brincadeira. Não tem mais nem sangue. Não tem mais jossa nenhuma também. Cadê ele? Ah, eu tenho que passar correndo aqui, né, pô? Não tem como. Cadê ele? Ah, mano, pelo amor de Deus, amiga. Sai de mim, inferno. Eu não vou poder parar porque eu não consigo nem arrumar minha moto, pra falar a verdade. Porque minha moto tá caída. Se eu parar, eu vou matar esse desgraçado, você vai ver. Vou matar, mano. Ah, vai mentir pro cap... Ah, para, mano! Vai, Dicol! Vai, Dicol! Vai, Dicol! Eles acham que eu morri mesmo assim, né? Eu não consigo fazer remédio, fabricar... Usar. É o que tá tendo. Eu não consigo rolar. Essa que é a questão. Quando ele tá sem energia, a gente precisa arrumar isso. Quando ele tá sem energia, a gente não consegue rolar. Ah, vai, chupa, desgraçado. Essa desgraça... Não morre, mano. Pera aí. Pera aí. Vem, 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 vem! Vem! E agora? Ah, vai, dorme! Cadê que não explode? É pra baixo, pro lado? Como que é? Não explodiu, simplesmente. Vou pegar minha pistolinha aqui, né? Esse cara é infinito, mano. Aí, diacho! Caraca, mano. Foi todas as minhas balas da sua orelha, pelo menos. Cadê minha moto? Ó, vocês não enchem o saco, não, tá? Beleza! Isso aí! Foi horrível. Bom, acabou a nossa munição. Eu não sei por que aquela bomba não estourou, pô. É pra baixo, é? Não entendi por que a bomba não estourou, sinceramente. Não entendi. Não era nem pra me ter parado aqui, eu gastei, tipo, uns 20 minutos. Ah, não, foi verdade. Eu parei porque eles derrubaram minha moto, né? É. Ah, fala sério, tio. E nem tava quebrada. Dava pra me pegar ela e vazar. Eu que fui tola. Mas esse aí também, né? Uma covardia se eu não matasse ele. Eu não sei que diabo que eu fui lá ver o que era aquele corpo. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Quase que eu bati, hein? Se eu caísse ia ser uma belezura, porque tem a horda aqui, né? A gente precisa colocar gasolina, dava pra colocar ali, né? Mas... Ok. Ah, meu amigo, você tá de brincadeira com o time cara mesmo, né? Pior que nem sangue eu tenho mais. Eu vou atrair eles pra cá. E aí eu pego minha... Eu pego minha moto e chulapa. Tem uma que tá vindo aqui atrás com sangue no zóio. A gente precisa pegar... Umas munição. Não sei se a gente vai encontrar por aqui, por dentro. Mas a gente precisa. E precisa também de gasolina e de sangue. Misericórdia. Ok, gasolina. Okzinho. Ah, puta merda. Tem uns bagulho aqui, né? Tem um bagulho aqui da moto que dá pra encher. Eu sempre esqueço desse... Desse armazenamento extra que a gente tem de munição. Aqui, ó. Sempre esqueço. Então, beleza. Então, agora a gente tá... Nossa, que boboca, viu, mano? Aqui dá pra gente anexar o silenciador. Ué? Aqui já tá anexado. Nesse aqui não dá. A gente precisa agora encontrar coisa pra... Pra sangue, né? Pra gente melhorar a nossa... É... Saúde, né? Ah, vai. Amor de Deus. Pode ser útil. É... A gente precisa... Eu não sei nem na verdade o que... Deixa eu ver se aqui dentro tem. Não dá, né? Pra gente... Isso sempre é útil. Pegar um sangue aqui. Beleza. Acho que não tem mais nada, né? Só deu pra fabricar umzinho, assim. Na miséria das misérias. Bom, beleza. Vamos seguir. Se a gente encontrar algum lugar adequado, a gente vai. Nossa. Nossa. Que a gente já pegou, né? A gente eliminou o ninho que tava aqui, então acho que é tranquilo se a gente entrar aqui, né? Vem! É nosso amigo. Tão matando ele, pô. Ah, moça. Eu queria te ajudar, mas... Conseguiu? Ah... A zumbi matou nosso amigo. Só filha de uma égua. Só filha de uma égua. Você matou meu amigo. Felizmente eu não ia... Eu poderia ter ido. Talvez. Não sei. Não calculei direito. Bom, vou entrar aqui. Talvez tenha... Ah... Falei pra vocês, ó. Tem uns trequinhos aqui, ó. Uns... Uns coisinhos. A gente nunca tinha entrado aqui, né? Porque tinha um... Tinha um ninho aqui, na verdade, né? A gente não chegou a entrar. A gente chegou a queimar o ninho desses lugares. Aqui, ó. Ah, esses trem aí que faz... Que faz, né? Então, a gente... A gente chegou a queimar o ninho. Mas a gente não chegou a entrar nesses locais. Acho que não dá pra gente ir numa missão sem ter sangue, né? Pela madrugada. É... Atrator. Beleza. Ah... É o mesmo lugar? Não, né? Ah, então. Eu acho que o... Eu acho que era aqui, ó. Era em algum lugar. Ah, aqui, ó. Era aqui, ó. Nossa, mas que lugarzinho, hein? Eles acabaram com o lugar, na verdade. Beleza. Agora eu acho que tá mais tranquilo pra ir na missão. Eu não sei como que vai acontecer. O que que vai acontecer? De minha morte, ó. A morte toca ali, ó. Eu não sei como que vai acontecer. Talvez tenha, né? Mas talvez não tenha. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses... Que ninho! Será que tem algum ninho aqui que eu não sei, mano? Que ninho é esse? Será que tem um ninho aqui dentro? Eu jurava que não tinha ninho nenhum. Eu jurava que eu... Eu não tô vendo ninho nenhum no mapa. Mas tudo bem, né? Toda vez que a gente passa aqui, ele fala que tem ninho. Tinha que ter o bagulho de anexar aqui, né, mano? Nessa daqui, né? Porque se tiver inimigo... É melhor, né? Beleza. Sacou? 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 Essa história aí, eu acho que vai falar... Vai falar do casamento deles, né? Elimine os maltrapilhos. Tem maltrapilhos lá, é? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí, que bomba de fumaça desgraçada é essa aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queima meu rabo, cadê você? Cadê? Preciso recarregar. Queima! Ah, te peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, mais deles Uma moto de vagabundo Tem alguém aqui Você não vai precisar disso Vem aqui, longe da minha igreja Isso, usa arma pesada Mata ele Ele juntou uma bomba de fumaça Cuidado Ele está intocado Ele está em busca Ele está Explode Para você Explode o rabo dele Não Preciso disso mais do que você Eles caíram Eles caíram Fui atingida Fui atingida O cara não pode nem ver a foto da manhã dele direito O cara já chega atirando Esse anel É a minha promessa De que eu vou sempre te amar E nunca vou te abandonar Pode Pode Beijar a noiva Não, espera um pouco Pode pegar esse aqui de volta Mas só se você prometer Que vai montar em mim Mais do que na sua moto Olha o cara do padre Bom, agora eu Vos declaro Marido E bom, mulher Ok Eu acho que eu vou indo Vamos para o quarto Dá uma esquenta Isso nunca mais vai acontecer Isso nunca mais vai acontecer Caraca, mano Coitado do G-Conzinho Ele casou, ninguém foi no casamento Olha a igreja Do nada, G-Con O que foi? Se você comece sem fim O barulho de tiros ou explosões pode atrair visitas indesejadas Mesmo quando a luta terminar Fique atento Nunca se sabe quem aparece a seguir Você lembra daquela igrejinha onde eu e a Sarah casamos? Bom, eu esbarrei num bando de babacas quebrando tudo Eu queria poder tá aí Eu ia te ajudar a matar todos Suando a igreja da Sarah Caralho Filhos das É isso aí, galera Eu acho que Na verdade eu sabia que essa missão ia ser extremamente longa Mas eu achei que foi uma das melhores missões que teve no jogo do Days Gone até agora Sim, que teve mais detalhes e contou mais situação Próximo capítulo Eu não sei direito o que a gente vai fazer A gente vai dar uma olhada Mas eu vou continuar a seguir na história Porque eu acho importante a gente dar uma avançada na história Mas eu quero também melhorar a moto e as armas Tô pensando em ver se a gente conseguiu ganhar alguma grana em alguns acampamentos Pra gente poder dar uma melhorada nas armas É isso aí, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Já comenta aí o que você achou Do Dicon ter queimado a igreja da Sarah E até o próximo vídeo É isso